Concurso público? Se você é um concurseiro iniciante que está começando a pensar em se preparar para um concurso público e quer ser aprovado com poucos meses de preparação ou no máximo um ano de dedicação, eu tenho uma excelente notícia pra te dar. Talvez seja a melhor notícia que alguém que queira passar no concurso público espera ouvir em toda a sua vida. De 2019 pra cá, centenas de milhares de servidores se aposentaram antecipadamente. Isso por causa da última reforma previdenciária que foi realizada em 2019. Então, talvez mais de um milhão de servidores públicos tenham se aposentado nos últimos três anos. Isso vai gerar uma quantidade absurda de oportunidades pra você ser aprovado com muito mais rapidez. Mas professor Rubens, dá mesmo para ser aprovado com apenas um ano de preparação? Cara, eu fui aprovado em quatro concursos públicos excelentes com apenas sete meses de preparação, sendo que três desses concursos na época eram concursos federais. E você não precisa ser aprovado em quatro concursos, você só precisa ser aprovado em um único concurso. Nós estamos começando a viver o melhor momento da história do Brasil para ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Você vai poder escolher. Mas você tem que ter claro uma coisa. Isso será apenas uma fase. Essa é uma oportunidade que vai começar e vai acabar. Ela tem começo e tem fim. É uma oportunidade temporária. É uma oportunidade sazonal. Se você perder essa oportunidade, se você perder essa chance, depois vai ficar mais difícil pra você mesmo. Este é um marco da história do Brasil que nunca mais vai se repetir. Este é um momento da história da sua vida que nunca mais vai se repetir. É como diz a sabedoria popular, cavalo selado não passa duas vezes. Eu sou o professor Rubens Sampaio do método Como Estudar. E já avaliei mais de 6 mil estudantes com o meu diagnóstico. Diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos. O famoso DASH. E ajudei milhares de alunos a melhorar o seu processo de aprendizagem. E vários deles foram aprovados em concursos públicos em tempo recorde. E eu quero explicar pra você por que agora é a melhor hora dos últimos 35 anos, se não de toda a história do Brasil, para ser aprovado num concurso público com menos de um ano de preparação ou no máximo um ano de estudos, sem precisar se matar de estudar, sem precisar aniquilar a sua vida social, sem criar dificuldades com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa, com a sua companheira, ou com o seu namorado, com o seu noivo, com o seu esposo, com o seu companheiro. E sem precisar se distanciar dos seus filhos, diminuindo ou eliminando o seu tempo de convívio com eles, se por um acaso você já é pai ou se você já é mãe. Tá bom? Então, olha só. Eu passei em quatro concursos públicos com apenas sete meses de preparação. Eu acho que eu já te falei isso. E eu sei direitinho como eu posso te ajudar com um passo a passo milimétrico, com um GPS da aprovação rápida, segura e garantida. Sem titubear, sem se perder no meio do caminho. No concurso do Ministério da Integração Nacional, eu passei em primeiro lugar do Brasil. E esse concurso tinha como pré-requisito a conclusão do ensino superior. No concurso para analista do INSS, eu também fui aprovado em quinto lugar da minha região. E esse concurso também exigia o requisito do curso superior encerrado. Além disso, eu fui aprovado no concurso da OAB. E é óbvio que para a prova da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, todo mundo precisa ter, pelo menos, o curso superior de Direito concluído. Você precisa ser bacharel em Direito. E, finalmente, eu também fui aprovado no concurso do TRF3, que é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, para técnico-judiciário. Que, mesmo sendo de ensino médio, era um concurso de nível médio, também era muito concorrido, e aqui eu fui aprovado em quinto lugar da minha região. Então, fica aqui, que além de receber uma dica poderosa para te ajudar na sua preparação, eu também vou te explicar direitinho como aproveitar a maior oportunidade da sua vida para ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. A primeira coisa que você precisa fazer, neste instante, é se inscrever nas minhas redes sociais. Em algum lugar aqui, você vai ter algum link para indicar o caminho que você tem que fazer para inscrever-se nas minhas redes sociais. Instagram, YouTube, Facebook, essa coisa toda que você conhece. Tá bom? Para ser aprovado no concurso público em menos de um ano, você precisa ouvir o alerta importante que eu tenho para te dar. Olha só, presta atenção. Não adianta pensar que dá para ser aprovado sem estudar. Isso não existe. Se alguém te falar que dá para ser aprovado sem estudar, sem se preparar, isso é pura lorota, mentira das mais grosseiras que existem. Agora, se você ficar comigo até o fim deste vídeo, você vai aprender algumas dicas muito importantes que vão te ajudar na aprovação rápida em menos de um ano para o concurso dos seus sonhos. A grande virada de chave, a grande sacada é a seguinte. De um lado, você precisa perceber que existe um jeito certo de estudar. E por outro lado, existe um monte de jeito errado de estudar, porque cada um erra ou estuda errado do seu jeito errado. Tá bom? Mas estudar do jeito certo é mais simples, mais efetivo, te ajuda a economizar tempo, te ajuda a economizar dinheiro, energia, e te traz a satisfação da aprovação muito mais rapidamente. E o jeito certo de estudar é o mesmo jeito certo de estudar para todo mundo. Por quê? Quem aprende é o cérebro. E se o seu cérebro é um órgão saudável, ele vai aprender do único jeito que ele foi preparado para aprender ao longo de 7 milhões de anos. E não sou eu nem você que vamos mudar o jeito do cérebro funcionar. Então, nós só precisamos entender como ele funciona, quais são os comportamentos que favorecem a aprendizagem e realizar esses comportamentos. E você vai aprender comigo tudo o que você precisa fazer para melhorar a sua aprendizagem. E eu sei como te ajudar. Ah, outro alerta importante. Está virando moda falar por aí que cada um aprende de um único jeito. Isso é pura bobagem. O meu aparelho digestivo funciona igual o seu. O meu coração, desde que ele esteja saudável, também funciona igualzinho aos corações de todas as outras pessoas. Eu tenho os mesmos ossos que todas as outras 7 bilhões de pessoas do planeta Terra também têm. Então, de onde tiraram que o meu cérebro é único e aprende de um jeito diferente do cérebro de todas as outras pessoas? Isso é um neuromito dos mais fortes que temos por aí. A evolução não trabalhou milhões de anos para alguém chegar e falar que cada cérebro funciona de um jeito diferente. Se isso fosse verdade, cada criança precisaria de uma escola personalizada. Enfim, eu não vou me estender muito sobre esse assunto que eu já aprofundei em outros vídeos sobre as leis universais da aprendizagem humana no meu curso de Neuropsicologia da Memória que estão lá no YouTube por mais algum tempo. O importante é você saber que os nossos cérebros aprendem da mesma forma porque eles têm a mesma estrutura. e a aprendizagem é uma espécie de instinto do cérebro humano. A condição normal do cérebro normal é aprender o tempo todo sem medo de errar. Como ser aprovado em menos de um ano no concurso público dos seus sonhos? Esse é o foco da nossa conversa aqui. Pois bem, então agora você precisa entender o que está acontecendo. As condições que vão tornar possível a sua aprovação rápida e real. E depois eu ainda vou te dar algumas dicas muito práticas para que você melhore a sua preparação gradualmente e de forma muito eficaz. Vamos lá. Agora mais do que nunca é a hora de se preparar sem precisar se matar porque muito em breve nós teremos um número absurdamente grande de vagas sendo oferecidas para serem preenchidas pelos próximos concursos públicos. Só no estado de São Paulo nós temos 352 mil vagas abertas. Só no Executivo Federal tivemos mais de 200 mil aposentadorias desde 2019 para cá em todos os lugares do país. Todo ano são criados pelo menos 36 mil novos cargos. E por causa de tudo que estamos vivendo estas vagas estão represadas. E quando os editais começarem a abrir vai ser a festa, vai ser a febre do concurso público. Será o maior boom dos concursos públicos de toda a história do Brasil. Veja só este gráfico do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Avançadas. Nós tivemos um pico, um boom de concursos públicos em 1994. Outro boom em 2004. Outro boom em 2014. E até 2024, além de um novo boom, teremos um boom nuclear. Uma explosão nuclear de vagas abertas, editais publicados, provas sendo realizadas assim umas em cima das outras. Talvez tenhamos mais vagas do que candidato. Se você sonha com uma aposentadoria diferenciada, com um trabalho seguro e mais qualificado, com seu salário garantido, com uma vida mais segura e confortável, com a possibilidade de tirar férias todo ano, receber seu auxílio saúde e outros auxílios mais que variam em conformidade com seu cargo, este momento que está chegando vai ser a maior oportunidade da sua vida para garantir a sua vaga no Poder Executivo, no Judiciário, no Legislativo ou no Ministério Público. Mas se você quer prestar um concurso para um cargo com uma prova mais exigente, os próximos anos também serão uma grande oportunidade para você. Sabe por quê? Porque a grande maioria dos servidores que estão em cargos de juízes, promotores, procuradores, auditores fiscais da Receita Federal ou da Receita Estadual nas secretarias das fazendas estaduais, esses caras foram aprovados em concursos menos concorridos antes de serem aprovados nesses concursos que são mais exigentes e que são mais concorridos. O que significa isso? Significa o seguinte, sempre que são realizados novos concursos para esses cargos mais concorridos e mais prestigiados, como juízes, promotores, cartorários, fiscais da Receita Federal, fiscais das secretarias das fazendas estaduais, Polícia Federal, sempre que isso acontece, uma grande parte dos aprovados já estão lotados em outros cargos de uma camada intermediária que eles usaram de trampolim. Eles sobem de nível porque são aprovados na carreira que antes já era o objetivo final deles. Então, com a aprovação nesses concursos superiores, outras vagas das camadas intermediárias também são abertas. É como se fosse uma espécie de escalada em que as vagas de baixo se abrem porque os seus ocupantes foram para um nível superior. Ou seja, ser aprovado num concurso trampolim de menor prestígio é o caminho mais certo e mais seguro para conseguir um cargo superior alguns anos depois. Por exemplo, não sei se você sabe, mas 98% dos juízes federais foram servidores em outros cargos antes de serem juízes. Ou seja, alguns deles foram técnicos, outros foram analistas de execução de mandados, outros foram oficiais de justiça, PFN, AGU. E a aprendizagem do exercício da outra profissão aqui numa camada intermediária, essa aprendizagem ajuda na prova do próximo concurso em termos intelectuais, financeiros, emocionais, estratégicos. Então, se agora não for a hora para você ser aprovado num desses concursos de maior prestígio dessa camada superior, agora pode ser a hora para subir o primeiro degrau. É a hora de passar num concurso trampolim que depois vai te catapultar, vai te lançar para o salto maior que te colocará exatamente no cargo tão sonhado. Se você juntar esta oportunidade histórica com o meu GPS da aprovação, o método como estudar e o DASH, que é o diagnóstico, avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos, você terá uma aprovação meteórica. Se você quer aproveitar esta oportunidade, você precisa me acompanhar nas minhas redes sociais. E continuar aqui neste vídeo, porque ainda não acabou. Eu tenho alunos que passaram rapidamente em concursos públicos. Alguns foram aprovados em vários concursos e vestibulares. Me acompanhe para conhecer alguns deles. Esse é o Pericles. Passei nos três concursos que eu fiz. Seus ensinamentos vão além de uma mera aprovação em concursos. São lições para uma vida toda, para ser repassada para outras gerações. Meu filho de um ano e seis meses vai se beneficiar em muito com o que eu aprendi com o senhor. Parabéns, Pericles. Isso mesmo, o curso é muito mais para a vida do que apenas para os concursos. Esse é o Rodrigo. Sr. Rubens, gostaria de agradecer muitos de seus conselhos sobre organização nos estudos e técnicas. Me ajudaram bastante. Sou muito grato, pois cada pequeno esforço valeu a pena. Passei em primeiro lugar no concurso da Petrobras. Sou de Manaus e fui fazer a prova lá no Rio Grande do Sul. Fui o melhor lá. Concorrência não existe se você estudar da forma certa. Aí eu disse, parabéns, Rodrigo. Hoje também recebi um depoimento de um aluno meu que foi aprovado em três concursos. Olha só. Então esses dois depoimentos chegaram no mesmo dia. Depois a Maria Júlia. Oi, professor. Vim aqui para te agradecer. Graças a você e suas dicas consegui passar em primeiro lugar no vestibular do curso que eu queria. Devo parte disso a você. Muito obrigada. Olha que legal. Isso aqui é da Luciana. Olá, professor Rubens. O curso é ótimo. Estou implementando as dicas aos poucos com uma mudança de rotina profunda. O método de anotação e revisão alocadas no tempo certo, o aprendizado é otimizado. Além disso, a meditação, juntamente com a atividade física regular, está fazendo toda a diferença na minha rotina de estudos. Professor, eu fiz o DASH. O DASH, para quem não sabe, é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e dos seus hábitos de estudos. É um diagnóstico em que eu avalio a qualidade dos seus hábitos de estudos e a sua capacidade de aprender. E, consequentemente, eu tenho como resultado a nota máxima que você vai conseguir tirar no concurso público. Porque a nota máxima que você vai tirar no concurso público depende da sua capacidade de aprender, que, por sua vez, depende da qualidade dos seus hábitos de estudos. Então, vamos continuar com a Luciana aqui. Professor, eu fiz o DASH, mas ainda não terminei de assistir todas as aulas. Eu quero terminar logo para finalmente conversar com o senhor. Recentemente, defendi a tese de doutorado. Então, olha só, doutoranda, né? E aprendendo com a gente aqui. Doutorado em farmácia. Foi um processo difícil, mas agora me sinto mais forte para conseguir minha vaga no concurso ou emprego que me dê estabilidade. Esse é o Caio. Muito obrigado, professor. Queria te agradecer também. Com a sua ajuda, passei em nove faculdades esse ano. Aí eu perguntei, como assim? Me explique isso melhor. Tem algum tempo que acompanhe o seu trabalho. Passei em três federais e seis particulares. E seu Rafael? Olá, boa tarde. Eu sou o Rafael. Comprei o livro Como Estudar? Mil Dicas, em 2006. Foi o meu primeiro livro de técnicas de estudos. Faz tempo. No mesmo ano, passei em um concurso em primeiro colocado. Muitas técnicas aprendi com aquele livro. Obrigado. Abraço. Alguns falam que santo de casa não faz milagre, né? Mas vocês estão vendo aqui o nome aqui, no finzinho, Godoy Sampaio, né? É do meu filho. Ele tirou essas notas aqui no Enem em que... no Enem que ele fez. Ele tirou 920 em redação, tirou 675 em linguagens, códigos e suas tecnologias, ele tirou 980,9 em matemática, quase mil, que foi a maior nota do Brasil naquele ano do Enem. Ele também tirou em ciências da natureza e suas tecnologias, 869,6, que também foi a maior nota do Brasil. E, finalmente, ele tirou 738,1 em ciências humanas e suas tecnologias. Então, olha só. Aqui ele passou na Federal de Minas Gerais, em oitavo lugar. E, como ele tinha colocado também como segunda opção a UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, ele também conseguiu passar em medicina, não só na Federal de Minas Gerais, como na Universidade Federal de São Carlos. E ele também foi aprovado em 17º lugar no curso de medicina para a Unifesp. Tá bom? Mas ele optou por fazer a medicina na Federal de Minas Gerais, porque lá ele mora com os avós dele. Então, uma situação que dá para ele um pouco mais de conforto e segurança. E, além disso, no 2º ano do Ensino Médio e no 3º ano do Ensino Médio, ele também foi aprovado em Física, na Unesp, na USP e na Unicamp. Então, esses aqui são alguns casos de pessoas que, seguindo as minhas orientações, tiveram resultados fantásticos. Então, aqui você teve um sujeito que passou em nove faculdades, outro que passou em três concursos públicos, outro que passou em primeiro lugar na Petrobras, meu filho que passou em três universidades estaduais para a Física e em três universidades federais para a Medicina. Então, o segredo aqui é simples. Simples. É só saber como estudar do jeito correto. Tá bom? E se você se preparar para vestibular, a pior coisa que pode acontecer com você é isso aqui. Perdeu o cabelo. Tá bom? Professor Rubens, eu quero ser aprovado em um ano, mas eu não tenho grana para investir em cursos e materiais. Essa é uma dificuldade muito comum. Então, eu vou te ajudar a resolver esse problema e priorizar, te ajudar a priorizar os seus recursos. Combinado? Vamos lá. Olha só, o que você precisa fazer em primeiro lugar não é gastar dinheiro. O que você precisa fazer em primeiro lugar é escolher a carreira para a qual você vai se preparar. Isto é algo que você vai fazer antes mesmo de começar a estudar. E isso não tem custo nenhum. Isso não vai te custar absolutamente nada, nem um centavo. Em segundo lugar, você precisa se planejar e estabelecer estratégias de aprendizagem, táticas de organização do seu ambiente de estudos, e técnicas de estudos para quê? Para poupar recursos. E recursos são, nesse caso, tempo e dinheiro. O que significa exatamente isso? Significa que, se você começar a estudar sem planejamento, sem clareza estratégica, sem táticas e sem técnicas corretas, você vai começar a estudar do mesmo jeito que você estudava na escola. E o jeito que você estudava lá na escola não serve para você se preparar para concursos públicos. Na escola, você estudava na véspera e tinha notas suficientes para passar de ano e estava tudo bem. Na escola, você só treinou a sua memória de curto prazo. Agora, você vai precisar de estratégias, de táticas e de técnicas que vão te ajudar a transformar a sua memória de curto prazo numa memória permanente, duradoura, de longo prazo, para ser capaz de realizar uma prova que só vai acontecer daqui uns seis meses ou talvez daqui uns doze meses, por exemplo. Sem um método de estudo organizado, você vai gastar tempo e dinheiro. Porque você pode até entrar no melhor cursinho do Brasil e mesmo assim não vai ser aprovado se você não souber estudar. se você não tiver estratégias, táticas e técnicas corretas de aprendizagem. Aliás, aliás, isso é muito interessante. Escolha aquele cursinho que você acha que é o melhor cursinho preparatório do Brasil. Vai ser uma escolha difícil, porque nós temos cursinhos preparatórios excelentes. Cada um desses cursinhos tem os melhores professores do Brasil. Então, por que a aprovação deles não é de 100%? Se o conteúdo entregue é o mesmo para tanta gente, onde é que está a diferença? Não está no cursinho e nem no conteúdo. Por que? Porque o problema não é o conteúdo, nem os professores. O conteúdo já é muito bem dado presencialmente. Ou então em aulas online ou então em materiais muito bem estruturados. Toda a diferença está no jeito candidato estudar. Então, depois de escolher a carreira, você precisa adotar um método correto de estudos. E a minha pista muito prática é essa. Seguir-me nas redes sociais para entender o que você precisa fazer nessa segunda etapa. A terceira tarefa é escolher algum canal de estudos no YouTube com vídeos atualizados. Jamais estude conteúdos de concurso público com disciplinas jurídicas que tenham mais de um ano de postagem. Porque o risco das aulas estarem desatualizadas é um risco muito grande. Disciplinas como matemática financeira, português, inglês, raciocínio lógico, elas se desatualizam muito pouco. Então, é mais fácil confiar que essas disciplinas de fato estejam atualizadas. Mas as disciplinas jurídicas elas mudam todo santo dia, toda santa hora. Então, toda disciplina jurídica deve ser estudada com aulas que tenham sido postadas recentemente. Então, se você quiser poupar recursos de tempo e dinheiro, o melhor investimento que você pode fazer é se matriculando num curso que vai te ajudar a organizar os seus estudos antes mesmo de você sentar o bumbum na cadeira para começar a estudar. Se você não fizer isso, você vai começar a estudar do jeito errado e ao invés de ser aprovado em um ano, talvez você demore dois ou três anos para ser aprovado. Mas o mais comum é que o candidato desista de continuar estudando depois de um ano e meio ou dois anos de estudos. Então, as suas chances aumentam vertiginosamente se você, em primeiro lugar, planejar os seus estudos. E eu posso te ajudar com isso. Tá bom? A melhor forma de economizar é planejando os seus estudos com método e clareza. O importante é você ter clareza sobre o seguinte. Quanto você vai gastar com cursinhos preparatórios se você precisar estudar por três ou quatro anos antes de ser aprovado? E eu não sou contra os cursinhos preparatórios, não. Eu acho que você precisa fazer um cursinho preparatório. Em outro vídeo eu explico por que eu acho que você precisa fazer um bom cursinho. Tá bom? Lá eu explico em outros vídeos eu explico isso com detalhes. O problema é fazer o mesmo cursinho por melhor que ele seja por três anos seguidos. Aí já é desperdício de tempo, dinheiro, de vida e de tudo mais. De energia. E o pior de tudo é quanto você vai deixar de ganhar se já tivesse sido aprovado com apenas um ano de preparação ou apenas alguns meses. Então, se você não se preparar do jeito certo, prepare-se para gastar muito dinheiro e muito tempo do jeito errado. É isso que vai acontecer. Sabe por que eu digo isso? Porque quando você contrata um cursinho, a obrigação do cursinho é te ensinar o conteúdo correto e um conteúdo atualizado de boa qualidade. E isso o cursinho vai fazer. Mas o cursinho não tem como prometer que você vai aprender. O cursinho faz a parte dele que é ensinar. E você precisa fazer a sua parte que é aprender. Ensinar e aprender são duas coisas diferentes. O professor pode dar uma aula maravilhosa, perfeita, com um conteúdo impecável, com metodologias de ensino super avançadas. Mas, se você estiver distraído ou não souber, por exemplo, fazer as revisões de estudos imediatamente, só para exemplificar com essas duas técnicas que se faltarem, vão derrubar até mesmo o cara que estuda 10 horas por dia, achando que está fazendo tudo certo. Se essas técnicas faltarem, você vai estudar muito e vai aprender pouco. Se o estudante não faz a revisão em todos os períodos de estudos, na melhor das hipóteses, o estudante vai aprender apenas 20% do conteúdo ensinado pelo professor. Então, se ele aprendeu só 20%, para aprender o 100%, ele vai precisar fazer o cursinho cinco vezes. Isso se ele não desistir antes. A questão é a seguinte, quem estuda certo, aprende em menos tempo e é aprovado mais rapidamente. Isso é incontestável. Quem estuda do jeito errado, e 95% dos estudantes e candidatos a um concurso público estudam do jeito errado. 95% dos estudantes e candidatos a um concurso público estudam de um jeito muito errado. Eles estudam como se estivessem no ensino fundamental. Eles estudam da mesma forma como eles estudavam quando eram crianças. É como aquele cara que só aprendeu a dirigir Fuscas e amanhã ele vai participar com o seu Fusca 1970 de uma corrida de Fórmula 1. Além disso, há cursinhos preparatórios que se você somar todo o material que você vai precisar comprar, mais a matrícula, mais o deslocamento presencial, você gastaria muito menos dinheiro e muito menos tempo se desde o início da sua preparação você se organizasse, se planejasse, planificasse todo o seu processo e, consequentemente, aprendesse como estudar do jeito certo. Se você estudar do jeito certo 300 dias no ano, estudando até 3 horas por dia, você consegue ser aprovado e vai gastar mais ou menos umas 900 ou até mil horas de estudo, no máximo, no máximo, e vai ser aprovado rapidamente. Eu não sei se você sabe, mas em 2021, os brasileiros gastaram cerca de 3 horas e 31 minutos por dia só nas redes sociais. Só isso já era tempo suficiente para ser aprovado se você estivesse estudando do jeito certo. ou seja, você não precisa desacelerar a rotação da Terra para que o dia tenha 36 horas. Você só precisa trocar o seu tempo desperdiçado nas redes sociais por tempo de estudo. Só para concluir, 90% dos projetos fracassam porque não são planejados. Projetos de qualquer natureza. Um concurso é uma competição, é um projeto. Qualquer competição esportiva exige preparação, exige método, exige organização. e a absoluta maioria dos estudantes acha que sabe estudar só porque encerrou o ciclo escolar ou o ciclo da universidade. Você pode ter feito uma ótima escola e uma ótima faculdade, mas se tem uma coisa que você não aprendeu na escola, foi como estudar. Se você está se preparando para concursos públicos e quer ser aprovado com menos de 1 de preparação, você não pode dar uma adição Tomé. Eu não quero que você cometa o erro do aluno São Tomé. São Tomé é o padroeiro dos caras desconfiados, dos céticos. É aquele cara que com meses ou anos de antecedência ouviu o professor Rubens dizendo que milhões de vagas serão abertas. E mesmo assim o Tomézinho achou melhor esperar as publicações dos editais. Cara, muita gente vai fazer isso. Mas eu não aceito que você faça isso porque afinal de contas você já ficou sabendo o que vai acontecer com meses de antecedência. Aí eu vou te contar o que vai acontecer com você que quis dar uma de São Tomé, que quis ver para crer. Você vai ficar perdido no meio de tantos editais publicados e não vai ter clareza do que fazer e vão passar 200 cavalos selados da sua frente e você não vai conseguir subir em nenhum deles. Milhares de editais serão publicados e as provas serão realizadas rapidamente porque a administração pública vai precisar dos novos servidores empossados o mais rapidamente possível. Então os concursos serão rápidos e ligeiros e o tempo entre a publicação do edital e a realização da prova vai ser um tempo muito curto. Não vai ser suficiente para você estudar do jeito certo. E aí você não vai conseguir se preparar direito. E você vai ficar mais chateado ainda se você perceber que cometeu esse erro idiota mesmo depois de ter sido avisado por mim. Então, larga a mão de ser São Tomé, larga a mão de ser desconfiado e acredite no que eu estou te dizendo e faça o que eu vou te falar para fazer agora. O concurso dos seus sonhos vai passar seladinho na porta da sua casa e falta pouco tempo para isso acontecer. Então, comece a estudar imediatamente e não cometa o erro crasso, o erro estúpido de esperar o edital ser publicado. E para começar a se preparar agora, faça o seguinte. Em primeiríssimo lugar, primeirissíssimo lugar, escolha a carreira pública que você quer seguir. Depois, adote um método que te ensine estratégias de aprendizagem, táticas de organização do seu ambiente de estudos e técnicas de estudos que são técnicas eficientes. Dessa forma, você vai aprender com mais consistência, com mais permanência e a sua aprendizagem será perene. Depois, faça um planejamento de um ano de estudos. Aproveite para se inscrever na web série Aprovado em um ano, inscreva-se nas minhas redes sociais e comece a acompanhar as minhas orientações sobre como se preparar corretamente para um concurso desde o início, desde o seu primeiro dia de estudos. Tá bom? Ou seja, eu estou te dizendo o seguinte, comece a estudar com antecipação, com antecedência, comece a estudar já de forma antecipada as disciplinas que caíram na última edição do concurso para o qual você está se preparando agora. E a melhor forma de fazer isso é assim, antes de começar a estudar, faça duas coisas. A primeira é adotar o método de estudos e neste ponto eu sei que o método como estudar e o DASH preenchem todas as necessidades que um concurseiro precisa nos dias de hoje. Sobretudo, sobretudo se você for um concurseiro iniciante. E a segunda que você precisa fazer antes de começar a estudar é encontrar as últimas cinco provas ou mais se você conseguir encontrar e refazer todas as questões. Depois, depois confira com o gabarito. Assim, quando você começar a estudar você vai estar com a sua atenção mais dirigida e será mais fácil para você entender tudo aquilo que você já anteviu nas questões das provas que você refez mais recentemente. E se você é o cara que só estudava na véspera você vai precisar aprender como guardar a disciplina estudada não na memória de curto prazo mas na memória de longo prazo e vai precisar incorporar técnicas de revisão do estudo. Todo projeto pessoal tem muito mais chance de ser realizado se ele for realizado de forma planejada. Projetos realizados de forma caótica sem método sem organização fracassam em mais de 90% dos casos. Pegue o edital anterior da carreira que você escolheu e comece a orientar os seus estudos pelos editais anteriores e já comece agora fazer simulados ou provas que foram recentemente aplicadas nos concursos anteriores da carreira escolhida. Tá bom? Vamos por aí, hein? Seguimos! Para você ser aprovado no concurso público dos seus sonhos com apenas um ano agora eu vou te dar uma dica assim muito concreta que você vai repetir todos os dias em que você parar pra estudar. Você vai repetir assim infalivelmente. E a adoção deste micro hábito desta micro dica desta micro orientação desta pequena micro mudança acumulada com outras que você vai aprender comigo e vai aprender comigo aqui diariamente nas minhas lives ou nos meus vídeos ou até mesmo quem sabe no meu curso elas vão gradualmente fazer com que você gere resultados fantásticos no longo prazo e que vão permanecer com você por toda a sua vida e que vão te ajudar na sua aprovação em um ano. Tá bom? Agora eu vou usar o computador pra ilustrar o que eu quero falar pra você. Agora vem uma das dicas práticas mais importantes pra você seguir. Tá bom? Me acompanhe. Se você está se preparando para concursos públicos e quer ser aprovado rapidamente por incrível que pareça você vai precisar dormir mais. Isso mesmo. Isso mesmo. Tem muita gente que comete o erro mais grosseiro de todos que é estudar em tempo que seria tempo dedicado ao sono. Então o cara fala assim Ah, eu vou dormir duas horas a menos por noite pra poder estudar. Põe aí e ferra tudo. Aí você está fazendo exatamente o contrário. Por quê? Porque você só aprende acordado. Não existe esse negócio de que você aprende dormindo. Você só aprende acordado. Você precisa pra estudar você precisa de atenção e de foco. E foco e atenção você só tem quando você está acordado. mas é durante o sono que a sua aprendizagem se consolida. Isso também é uma das coisas que a neurociência vem batendo muito firme. A nossa aprendizagem depende de uma noite tranquila de sono e nós precisamos de qualidade e quantidade. Nós precisamos da quantidade mínima e suficiente pra você se restaurar de forma integral e você precisa dormir nessas horas com qualidade num lugar escuro sem interrupção sem barulho lá no método como estudar se eu não me engano eu tenho 20 orientações importantes sobre como melhorar o seu sono tá bom? Então aqui eu estou dando a mais importante que é essa justamente que diz pra você o seguinte olha durma mais durma mais e durma melhor tá? Então dormir mais tempo e dormir bem há um estudo que diz que os atletas da NBA depois que eles dormem cerca de 9 horas 9 horas e meia eles acertam olha que coisa louca olha que coisa interessante eles acertam cerca de 10% a mais dos arremessos de 3 pontos por quê? porque eles estão muito descansados eles tem mais foco mais atenção eles tem mais eles estão muito mais alertas há estudos também falando sobre pilotos de avião pilotos de avião de combate pilotos de aviões do tipo caça que efetivamente tem um desempenho muito melhor depois que eles tem noites de sono com uma quantidade maior de horas e com uma qualidade de sono também mais elevada então o sono é fundamental não só para você estudar mas para a saúde do seu cérebro em geral tá claro isso? então de um ponto de vista mais orgânico o sono é fundamental para a saúde mental de qualquer pessoa sob qualquer aspecto mas se você está se preparando para o concurso público você não pode negligenciar o sono não pode essa coisa então de você arrancar do seu tempo de sono duas horas uma hora meia hora que for isso está muito errado isso está muito errado então essa hora de sono essa hora de estudo que você vai roubar do seu tempo de sono vai repercutir sabe onde? vai repercutir no fato de que talvez você não passe esse ano e passe só daqui dois ou três anos ou você talvez até venha a desistir então durante esse ano que você vai se preparar para concursos públicos você tenta dormir um pouco mais tá? como eu falei na situação desses jogadores de basquete eles estão falando que o sono é o novo doping a nova forma de doping então ao invés de usar drogas para melhorar o desempenho do atleta os atletas estão dormindo mais e não há nada de ilegal em fazer com que os atletas durmam mais para que eles tenham um desempenho melhor numa quadra de basquete numa quadra de futebol numa quadra esportiva seja lá qual for tá bom? então se você quer estudar e aprender de forma turbinada durma mais tá bom? e isso tem tudo a ver com a linha geral que atravessa todo o nosso conteúdo o que vai fazer com que você seja aprovado rapidamente é o que? é a melhoria nos seus hábitos de estudos então se você melhora a qualidade dos seus hábitos de estudos você melhora o que? você melhora a sua capacidade de aprender melhorando a qualidade dos seus hábitos de estudos você puxa pra cima a sua capacidade de aprender e ao elevar a sua capacidade de aprender o que acontece? você melhora os seus resultados em provas e concursos tá bom? então é isso uma coisa é consequência da outra uma coisa é efeito da outra então muitas pessoas falam assim ah professor eu não sou inteligente o suficiente velho você não precisa ser inteligente você precisa ter bons hábitos de estudos o cara que passa rápido às vezes nem é o mais inteligente nem é o mais culto é o cara que simplesmente adotou estratégias táticas e técnicas corretas que vão melhorar a qualidade dos hábitos de estudos dele mais rapidamente e consequentemente vão melhorar a sua capacidade de aprender e vão fazer com que ele consiga ter um resultado e uma aprovação muito mais rápida um pequeno hábito diário que você consiga incorporar ao longo de 300 dias de estudo em um ano são 300 acertos pequenos ajustes geram grandes resultados pequenas mudanças podem gerar grandes transformações na sua vida agora então vou te fazer um aviso e um convite em breve eu vou promover a websérie aprovada em um ano serão 3 videoaulas marcantes curtas e obrigatórias para qualquer candidato ao serviço público e nessas aulas online gratuitas que você vai poder assistir em qualquer horário durante os dias indicados nessas aulas eu vou te contar o que eu fiz para ser aprovado em 4 concursos públicos sendo 3 deles federais e com apenas 7 meses de preparação eu vou te apresentar várias dicas para você melhorar de forma imediata a qualidade da sua aprendizagem e com essas dicas você vai ultrapassar milhares de candidatos que já estão estudando há muito mais tempo que você mas estão estudando do jeito errado com essas dicas você vai aumentar vertiginosamente a sua nota no seu próximo concurso público e vai garantir a sua aprovação com apenas alguns meses de preparação no máximo no máximo um ano de preparação então você estará aprovado em apenas um ano e agora vai uma dica muito importante agora eu vou te dizer antecipadamente e resumidamente qual é a principal orientação que você precisa fazer para ser aprovado rapidamente no concurso dos seus sonhos você precisa melhorar a qualidade dos seus hábitos de estudos esse é o coração da coisa esse é o mistério de tudo estar aí e eu vou te ajudar com isso em todas as nossas lives em todos os nossos vídeos que eu publicar aqui nos meus canais nas redes sociais quando você melhora a qualidade dos seus hábitos de estudos você automaticamente melhora a sua capacidade de aprender e automaticamente você melhora o seu resultado em provas e concursos então repete comigo melhores hábitos de estudo aumentam a minha capacidade de aprender de novo melhores hábitos de estudo aumentam a minha capacidade de aprender a inteligência não é uma função estática se você quer aumentar a sua inteligência não basta você estudar mais não é estudando que você fica mais inteligente você fica mais inteligente melhorando seus hábitos de estudos e é isso que faz quem quer que seja alcançar a sua aprovação rapidamente e com menos de um ano de preparação então inscreva-se no meu canal do youtube me siga no instagram visite a nossa página no facebook visite o nosso site comoestudar.com.br e mais do que tudo inscreva-se na websérie aprovado em um ano e para aprender rapidamente e para aprender rapidamente como melhorar os seus hábitos de estudos antecipar a sua aprovação antecipar a sua posse e conquistar a tranquilidade e a ascensão social da sua família você só precisa conhecer o nosso ecossistema de aprendizagem visitando o link que vai aparecer no fim da tela ou se inscrevendo nas nossas redes sociais tá bom? a gente se vê por aí um grande abraço e até mais a gente se vê por aí